Pensando em mudar a sua sorte, a Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. Eu fui contatada pelo Sindicato Rural de Itapes para trabalhar com o pessoal a fibra do Butchazer. É uma planta nativa do Rio Grande do Sul, especificamente da área da litorânea, e ela está sendo, de certa forma, resgatada. Está sendo resgatada, muito resgatada pela Embrapa, pela Imater, estão divulgando muito agora a Rota dos Butchazais. Então houve interesse muito grande nas pessoas em resgatar essa cultura, um pouco dessa cultura, agregando valor, que é a parte do Senar, ajudar o produtor a agregar valor aos seus produtos. No caso, valorizando a produção deles. Então a minha função na área do Senar é trabalhar na área da promoção social com os artesanatos. E o que eu vim fazer aqui, justamente, é ensiná-las a aproveitar essa planta, sabe? Como trançar e fazer os trabalhinhos nos vidrinhos, fazer tecido de páreo. Como elas podem aproveitar essa fibra para agregar valor aos seus produtos, sabe? E resgatando a cultura, né? Porque o Brasil já foi o maior exportador de fibra vegetal do mundo, o Rio Grande do Sul o maior e Itapes o maior do Brasil. Então eu acho que tem tudo a ver. De repente, resgatando essa história da cidade, com esse trabalho de artesanato, poder, quiçá, fazer uma feira, quem sabe, né? Porque é uma planta nativa, tem lugares lindos aqui, na cidade mesmo, e a gente está resgatando um pouco da história da cidade.